o salve galerinha todo mundo tranquilo bom olha só eu vou trazer para vocês um vídeo para ensinar como imprimir a imprimir coisa está documentos etc e tal já abrimos aqui os programas aqui todos né para mostrar mais ou menos que a minha ideia para hoje tá primeira coisa está na internet você vê um um texto alguma coisa que copiar aquilo ali que é imprimir aquilo ali tá muitas vezes a gente pode imprimir direto da internet só que não é uma boa uma boa opção porque pode imprimir da página aqui esse esse menu que não me interessa né olha só pessoal é a primeira coisa para a gente imprimir a gente tem que ter configurado já nossa impressora certo então a para configurar a impressora eu vou deixar alguns inscrição do canal como configurar a impressora na wi-fi como configurar a impressora para ela aparecer no windows para aparecer no linux como trocar cartucho de impressora tudo isso aí tá depois a pessoa tiver configurada funcionando é um outro tópico outro tema a gente vai para cá para aprender como usar ela agora né como imprimir então por exemplo eu posso vir aqui minha impressora já funciona tá e posso apertar um ctrl p beleza da mesma maneira eu posso vir aqui clicar nesses três pontinhos no chrome e clicar em imprimir tá como eu tinha para vocês olha só vai imprimir um monte de coisa que eu não queria gostaria que imprimisse para não gastar tinta para não gastar folha porque eu quero fazer isso aqui fica muito organizado obviamente esse vídeo não vou conseguir dar para ele no papel né então essas coisas eu não queria mas se você quiser imprimir assim pode ó vai imprimir tudo certinho tudo bonitinho tá é alternativamente o meu caso tá do meu canal nós temos aqui um pdf beleza um pdf eu documento como se fosse um word tá como se fosse um texto só que eu não posso modificar não posso editar mesmo aberto pelo google ou aberto por pelo programa específico de pdf eu não poderia editar mas bom por aqui você tá vendo já parece uma impressora zinho eu posso clicar nela ou apertar ctrl p novamente tá e vai imprimir lembrando sempre que eu tenho que selecionar impressora que eu tenho tá é quando as páginas eu quero isso aqui se eu colocar cinco copos vai sair esse texto inteiro cinco vezes tá as páginas eu quero todas as páginas alguma personalizada por exemplo se eu quero a página de 1 a 5 1-5 também tem o exemplo ali né se eu quero a página 1 a página uma página 3 a página 6 a página 9 tá vendo eu posso por vírgulas tá deixar aqui o que que esse vermelho tá aparecendo ali diferença na página fora do limite tá é eu sei que é bom esquece isso é só isso não vai não vai costumar acontecer não tá só pensando que a página tá fora do de algum limite alguma coisa aí a bom e se eu tiver aberto aqui do do próprio navegador mas é que eu vou colocar um pdf né aqui também quando foi o que foi imprimir ó tem sua conferência impressora também eu posso escolher as páginas as copas tudo mais tá o layout retrato e paisagem é como a folha vai estar aqui como ela está ela tá retrato se eu pôr paisagem ele vai virar a folha para mim para imprimir deitado nela tá vendo é bom depende de vocês vão fazendo para saber se vai ficar bom ou não colorido preto e branco opções são as mesmas tô fazendo assim de um lado para o outro para você está colorido preto e branco né tá vendo beleza mas se eu já tiver um pdf que ele tá a já vamos dizer assim salvo no computador né eu vim aqui abrir ele naquele no programa mas aplicativos cadê eu tenho um programa aqui de pdf aqui já vai abrir automaticamente assim né pessoal esquece aquele primeiro esse pedacinho que passou aí ele já vai abrindo esse programa aqui não é eu posso também vir aqui na impressora clicar aqui ou apertar ctrl p do mesmo jeito página um pouco diferente mas as mesmas informações eu tenho que estar na minha impressora o número de cópias as páginas que eu quero ah sim aquela hora que deu pau lá que a página 7 era o limite é porque só tem 7 páginas somando a primeira página 8 ele não vai conseguir imprimir tá né e bom e toda vez que imprimir vai começar a imprimir para mim bom mas vamos lá já aprendi a imprimir pdf já aprendi a imprimir da internet direto agora Luciano eu quero aprender a imprimir a internet aqui só que sem aquele começo lá e hoje aqui já vou aprender outra coisa juntos que apostar eu venho aqui com o mouse clico e seguro tá e vou arrastando que eu vou selecionando as coisas aqui ó selecionei a foto a foto ficou azul texto ficou azul vou selecionando por aqui tá bom já posso vir aqui botão direito e copiar ou apertar ctrl c eu venho aqui no word clique em um documento em branco ctrl v ou posso apertar botão direito deixa eu sair daqui botão direito e e aqui opções de colagem tá posso vir aqui aqui com a formatação original ou sem formatação e você tá bom copiei aqui por você mas a foto não apareceu não ela não vai aparecer diretamente aqui tá é não vai aparecer diretamente se você quer imprimir as fotos eles vão ficar sozinha maior assim salvar a foto no computador colocar aqui dentro e imprimir é outro top que é uma outra história não vai ensinar isso hoje para vocês você vai imprimir então bom copiei o texto vamos supor que é só um texto que você quer você tá aqui no word pode apertar de novo ctrl p tá ele vai imprimir deixa eu só voltar aqui para mostrar onde que seria sem apertar o atalho arquivo e imprimir beleza então tá aqui nas páginas ele mostrou minhas duas páginas né eu venho conferir impressora número de cópias se são todas as páginas eu posso imprimir só um pedaço da página na sua página atual etc e tal aqui no word se a sua impressora isso depende da impressora viu galera tiver a impressão de primeiro os dois lados você pode imprimir inclusive em qual eixo da página você vai virar como se fosse um na paisagem ou no retrato horizontal ou vertical né ou se eu quero imprimir manualmente nos usados impressores aqui é o seguinte que vai imprimir só as páginas ímpar você pega essas páginas aí coloca na impressora de volta de cabeça para baixo do lado certo não sei o que e põe de novo vai virar as páginas tá orientação de resultado paisagem etc e tal e clique em imprimir também tá aqui tão impresso então o word tá impresso internet só o texto sem aquele tanto de coisa então impresso internet está impresso a pdf aí se eu quero se eu quero imprimir por exemplo um um documento eu não sei um excel que me mandaram eu só criar uma tabela bobinha aqui para a gente para gente poder passar para fazer isso eu vou selecionar o que eu quero imprimir já por dois motivos tá quando eu venho aqui em arquivo imprimir ou control p eu tenho uma seleção de maneiras aqui para imprimir tá primeiro imprimir panelhas ativas são as planilhas que tem deixa eu fazer diferente para vocês notarem a diferença pegar só a metade aqui tá imprimir panelhas ativas são panelhas que tem dados tá ou imprimir seleção só que eu selecionei você lembra que eu selecionei só a metade eu posso imprimir toda a parte de trabalho no caso existe uma diferença aqui entre parte de trabalho e planilha ativa eu não sei bem qual é mas eu acho que é o seguinte é acho não tenho certeza quando você tiver aqui por exemplo a outra planilha aqui né por exemplo deixa eu copiar um pedaço aqui dela para gente poder fazer fazer isso eu vou fazer ela bem grande que a gente não consegue notar diferença é isso mesmo quer ver se eu ponho a só a planilha ativa vai ser essa planilha que eu tenho e só os dados que estão preenchidos se eu ponho aqui em todas as todas as passas de trabalho você vai ver que ele vai pular aqui ó para duas páginas vai imprimir a outra página que aquela outra planilha ó aqui só tem uma seleção agora tá tá vendo aqui agora apareceu duas e se eu vier aqui selecionar só a seleção voltou para uma só que eu selecionei agora deve estar selecionado só uma tabela uma uma célula a mesma coisa dois lados agrupar você pode agrupar as folhas se você quer por exemplo mais de uma cópia você vai vir tipo assim a página 1 2 3 depois a página 1 3 de novo e assim por diante eu só não vem todas as páginas 1 todas as páginas 2 né você pode agrupar orientação tamanho papel enfim como todos e clica em imprimir tá é isso aí deixa eu pegar esse texto aqui para a gente copiar e usar ali na frente já é bom e faltou o famoso PowerPoint no final vamos criar aqui uma e como criar aqui tá ótimo assim eu tenho a apresentação de PowerPoint aqui vou dar um ctrl p da mesma maneira é só todos os slides imprimir seleção imprimir slide atual tá seleção aqui é deixa eu ver como é que eu selecionaria um dois e quatro eu seguro o ctrl e vou clicando onde eu quero tá e posso imprimir a seleção olha só só apareceu três páginas começou a selecionei três só a página o slide atual só apareceu um e se eu quiser o intervalo escolho qual intervalo que eu quero ou todos os slides apareceu quatro páginas aqui só um lado agrupado a cor e tudo mais e manda imprimir para entrar nesse menu em todos os a suíte office é igual ao arquivo imprimir ou ctrl p seja o de Excel PowerPoint tá esse atalho de ctrl p serve para PDF serve para internet para tudo então bom agora a gente tem no nosso canal para mostrar para vocês como configurar uma impressora na wi-fi eu não consigo mostrar para vocês hoje um vídeo ainda como configurar a impressora via USB porque minha impressora não tem um cabo como configurar a impressora no Windows como configurar a impressora no Linux como usar a impressora para imprimir as coisas eu espero que eu tenha ajudado vocês espero que vocês tenham gostado e até a próxima galerinha se você gostou do vídeo se inscreva no canal e ative o sinozinho de notificação não se esqueça de deixar o like ou dislike e se quiser um comentário ou sugestão não se esqueça de verificar nossas redes sociais e também o nosso site onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em PDF e se quiser baixar os vídeos temos todos eles disponíveis no library até a próxima galerinha